Bom, então agora a gente chegou no tipo de relacionamento mais complexo de todos. Então essa é uma aula que você tem que assistir com muita calma, com muita atenção. Eu estou falando a respeito do relacionamento muito para muitos. No nosso exemplo aqui de games e estúdios, um relacionamento muito para muitos seria algo do tipo um game pode ser feito por múltiplos estúdios e um estúdio pode ter múltiplos games, certo? Esse tipo de relacionamento também é conhecido como relacionamento N para N. N significa qualquer número. Então, como é que a gente tem que montar uma tabela para construir esse tipo de relacionamento? Bom, a nossa tabela atual aqui, as nossas duas tabelas atualmente, elas dão suporte apenas a relacionamento um para um e um para muitos. Mas como é que nós poderíamos fazer uma tabela com relacionamento muito para muitos? Bom, eu tenho aqui na minha tabelinha de estúdios o campo Game ID. Não seria só eu vir aqui na tabela de games e adicionar um campo Studio ID? Não. Por quê? Porque dessa forma você não estaria construindo um relacionamento muito para muitos. Seria um relacionamento um para um nesse caso. Por quê? Porque no campo, por exemplo, chamado Studio ID aqui na tabela de games, eu iria conseguir referenciar apenas um estúdio e um game pode ter múltiplos estúdios. Então, como é que funciona a construção de tabelas quando você fala a respeito de relacionamento muito para muitos? Bom, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte. Não tem como você construir relacionamento muito para muitos apenas com duas tabelas. Você precisa ter mais uma tabela que é conhecida como tabela de junção ou tabela de intermediária. Nesse caso aqui de estúdios e games, eu teria que ter uma tabela que iria ter, por exemplo, campos como Game ID e Studio ID. E para cada relacionamento que eu fosse adicionar entre estúdio e games, eu iria ter que adicionar um registro novo nessa tabela. Algo mais ou menos assim. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que criar uma nova tabela. Não tem para onde correr. Ah, esse nosso campo agora aqui, esse nosso campo Game ID está inútil. Está inútil esse campo aqui nessa tabela de estúdios. Se a gente quiser, a gente pode deletar esse campo. Então, eu vou tentar deletar. Vamos ver o que é que dá. Então, eu vou editar aqui a minha tabela de estúdios. Eu vou simplesmente limpar as foreign keys. Tá? Salvar. Vou excluir essa chave aqui que ele cria, esse index, que ele cria junto da primary key. Vou remover. Ele cria junto da foreign key, quer dizer. E eu posso excluir esse campo Game ID aqui. Vou salvar também. Então, agora a nossa tabelinha está com apenas ID e nome. Beleza? Então, a gente já pode começar a montar a nossa tabela de relacionamento muito para muitos. Então, geralmente essas tabelas intermediárias, elas misturam o nome das duas tabelas que vão se relacionar. Então, se as duas tabelas que vão se relacionar é Game e Estúdio, eu poderia colocar aqui, ó. Games e Estúdios. Tá bom? E aí eu posso começar. Eu vou colocar o campo ID, porque toda tabela tem que ter um campo ID. No geral, né? Unsigned. O padrão aqui... Opa! O padrão aqui vai ser auto-increment. Perdão. Agora, além disso, a gente vai adicionar uma primary key. Então, botão direito. Criar novo index primary. Vamos adicionar agora aqui um campo, que vai ser uma chave estrangeira, que vai ser o campo game ID. Beleza? Que o tamanho vai ser 10. Lembrando que quando você vai criar um campo que vai se tornar uma primary key, ele tem que ter todos os atributos igual ao campo que ele vai fazer referência. Então, se o campo ID lá no game, lá na tabela game, é do tipo int, é unsigned e tem um tamanho 10, a foreign key que vai fazer referência a esse campo tem que ter essas mesmas características. Bom, nessa foreign key, eu vou permitir null, porque eu quero que caso um game seja deletado, eu apenas, sei lá, se eu quiser, eu posso setar como null esse campo. Beleza? Mas o ideal mesmo é que quando um game ou um estúdio for deletado, ele delete aqui o relacionamento. Porque não faz sentido, né? Você ter um relacionamento entre um game e um estúdio que não existe. Mas, ok. Além disso, eu vou criar aqui uma outra foreign key, que é a estúdio ID, tá? E a estúdio ID, ela vai seguir as mesmas características da game ID, vai ter o tipo int, o tamanho 10, unsigned e vai permitir null, caso eu queira fazer aquele esqueminha lá de set null, né? Caso o estúdio seja deletado. Agora, é só a gente salvar. Não se esqueça disso, tá? Antes de você passar para a parte de criação de chave estrangeira, você precisa salvar. Agora, é só a gente vir aqui, ó, em chaves estrangeiras, tá? E aqui em chaves estrangeiras, a gente vai criar uma nova chave. A primeira chave estrangeira que eu vou criar vai ser em relação à coluna game ID, na tabela games, em relação ao ID do game. E quando eu atualizar o ID do game, eu vou atualizar em cascata aqui. E quando eu deletar o game, eu vou deletar em cascata também. Ou seja, eu quero que quando o game seja deletado, eu destrua o relacionamento entre o game e o estúdio. Isso aqui não vai deletar o estúdio, vai apenas destruir o relacionamento, vai apenas apagar o registro de relacionamento aqui nessa tabela de games, tá bom? Então, agora é só a gente clicar em salvar. Pronto. Ele já criou o relacionamento aqui no games ID para a tabela games. Agora, a gente vai criar um relacionamento. Mais uma foreign key, quer dizer, né? Agora, em relação ao campo studio ID, tá? Que vai fazer referência à tabela studio, o campo ID. E, basicamente, aqui os dois eu vou colocar cascade. E agora é só clicar em salvar. Show de bola. Então, eu criei duas chaves de estrangeiras que fazem referência a duas tabelinhas, né? Beleza. Show de bola. Então, modelamos as tabelas. É sempre essa ordem que você vai ter que seguir quando você estiver trabalhando com relacionamento muito para muitos. Você tem que criar uma tabela intermediária que registra, que faz referência, né? As duas tabelas que você quer relacionar. Então, é isso. Eu te vejo na próxima aula. E aí Eu te vejo na próxima aula.